O governo federal oficializou a indicação de Adriano Pires para a presidência da Petrobras em substituição ao general Joaquim Silva e Luna. Adriano Pires é economista e já foi superintendente de abastecimento, importação e exportação de petróleo da Agência Nacional do Petróleo. A nomeação dele passará a ter efeito a partir da confirmação pela Assembleia Geral Ordinária da Petrobras em 13 de abril.